Olá, ser desperto! Aqui é o professor Bruno Marques. Liberte-se do medo da escassez e sentimentos contrários à abundância divina. Esta prática é muito poderosa e vai potencializar o fluxo de dinheiro na sua vida. Para melhores resultados, você deve acompanhar o vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal e marque o sino das notificações. Respire profundamente e silencie a sua mente. Imagine que você é transportado para os reinos mais elevados da consciência. Aqui só existe o bem, o amor, a abundância, a plenitude e a felicidade suprema. Imagine que você está visitando um planeta de muita luz e amor. Você se conecta agora com os anjos brancos do planeta Sirius. Os anjos brancos, na dimensão de pura abundância, acolhem a totalidade do seu ser. Todos os pensamentos de escassez, medo de faltar algo, medo de não ter o bastante, medo de não ter bons relacionamentos e demais pensamentos limitantes, são transmutados em pura luz. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. Os anjos brancos do planeta Sirius curam os pensamentos contrários ao fluxo divino da abundância. Os anjos brancos conectam você ao fluxo de abundância que o Criador lhe envia. Repita o código sagrado mentalmente ou em voz alta por 45 vezes. 55 nave, 55 nave, 55 nave, 55 nave, 55 nave. 55 nave, 55 nave, 55 nave. 55 nave, 55 nave, 55 nave. 55 nave, 55 nave. 55 Nave 559 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 Muito bem, o código foi ativado com sucesso. Faça esse exercício sempre que desejar. E para eu saber que você acompanhou esta prática poderosa até o final, deixe aqui nos comentários. Eu recebo a luz dos anjos brancos de Sírios. E assim é, sou grato.